Atenção ao Atlético, pode marcar e marca mesmo! E marca! Toque! Toque a fazer um zero para o Atlético de Madrid, João Félix participou na jogada, corre também, que alegria nos Colos de Janeiro, o Atlético de Madrid fera o Barcelona! É, e que maneira de adicionar aquilo que é o contexto do jogo! É sim! E está feito! Porque isto é Messi de pé direito a fazer a igualdade! Messi empata o jogo! É tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que ainda estamos para ver, porque ele ainda vai continuar a dar! É cinco minutos de vantagem da equipa do Atlético no marcador! Era para Vidal! Atenção ao Messi! Em jeito e está feito! Messi! 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 Lá está mais uma vez o tal duelo particular. Vai anular! Ao bater-me no braço! Atenção! Grande defesa! A segunda e está feito! Agora conta! É Griezmann quem marca! É 2-1 para o Barcelona! Depois de mais uma grande defesa do Oblak! Não parou o segundo capseamento! Foi de Griezmann! O Barça na vantagem e agora... Tenta depois no pós-jogo explorar esta questão! Atenção! E está feito! É, 13! É Piquet que faz o 3-1! Atlético! Atenção! Atlético! Vitolo! 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 Ih! A inspira! Vai partir para a bola! E faz o 2-2! Ouviu! Samalha! 2-2! O Atlético de Madrid a igualar a partida com 9 minutos até aos 90! O lado vai fazer grande defesa! Mas a bola entra! Entra ou não entra? É golo! É golo! É golo porque há a técnica no chico do golo! Impressionante! 3-2 para o Atlético de Madrid! Correa ainda defendeu Neto! Nós estávamos a prever uma tragédia grega! E não é que se dá mesmo! Impressionante! O Atlético de Madrid a igualar a partida com 10 minutos até aos 90 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 minutos até aos 90